E aí gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Essa animação que eu tô, nem parece que eu tô aqui nesse escritório desde ontem, que nem dormi. Olha o meu look do dia, o que vocês acharam? É o look do inverno, entendeu? Quando tá inverno eu coloco só essa touca aqui, que é por isso que eu mudo o meu look. Olha essa bagunça desse escritório, que parece que a gente tá aqui só fazendo arte, mas não é, a gente trabalha bastante, é que a gente bagunça tudo pra trabalhar, é assim mesmo. Dá uma olhada. É isso aí. E aí como eu tava falando pra vocês, estou aqui, passei um frio do caramba, e fiquei a noite toda trabalhando aqui, tinha um evento pra acabar, mas deu certo. E aí onde vocês moram tá muito frio? Melhorou? Acho que sim, né? Tá frio pra caramba. Tá aí que enquanto isso eu vou limpar a lente da câmera, um minutinho. Melhorou? Acho que sim. Então, olha quem tá aqui, vou mostrar pra vocês. Como sempre, aproveitando a água da máquina. Ele tá lavando roupa, e tá lá ó, vou mostrar. Deixa eu ver que tá nos pés de berinjela. Olha esses pés de berinjela, dá pra ver as berinjelas? Então, ó, cuidado. Vou me desfazer deles. Ô, peitados. Eu tô com fome. Eu não tomei café ainda. Então vai tomar café. Mas a água vai derramar. Inclusive, olha aí o balde, se não encheu. Ai meu Deus. O balde tá enchendo. Tá quase derramando. Corre! Meu Deus. É assim toda vez. Nossa! Bom, então é isso aí. Você vai fazer alguma coisa de especial hoje, que você vai mostrar pro povo? Não sei. Hoje eu tô cuidando da casa. Já limpei minha zona toda ontem de maçã do amor. Já limpei tudo ali, minhas coisas. Olha que cabelo de maluca. É. Pois é, tô maluca. E vou fazer comida. Primeiro eu vou terminar esse quintal. Vou fazer já o almoço. Depois, nem sei o que eu vou fazer depois. Depois do almoço, eu vou fazer minha aula, que eu não fiz. Eu já acordei assim, tentando arrumar tudo. Não vou conseguir, mas tudo bem. E tudo bem. E eu, pra variar, tenho um monte de coisa pra fazer lá no computador. Tá rolando um evento virtual agora, que eu estou só monitorando. E 5 horas da tarde começa aquele evento daqueles treinos, daqueles estandezinhos, tudo. Que aí eu mostrei pra você um pedacinho, a Jéssica mostrou outro pedacinho. E é isso aí. E 5 horas começa esse evento, acaba só 10 horas da noite. E aí a gente acaba o dia. E vamos que vamos. Fechou? A gente vai mostrando pra vocês aí várias coisas. Hora do almoço aqui, acabei de esquentar um arroz e um feijão, no micro-ondas. Fritei um bife de porco. Ficou top. Enquanto isso, enquanto eu ganho calorias, a Jéssica perde calorias. Olha aqui. E é isso aí. E assim a gente segue o nosso dia. Vou almoçar. São 2 horas da tarde, daqui a pouco tem que correr ali. E vamos que vamos. Fechou? Até já. É isso aí, minha gente. Fui ao mercado. Tô chegando agora. Sim. Hoje o dia está bem corrido. E eu quase não gravei. Ai, Jesus. Eu fiz muitas coisas, mas tudo coisa de casa. E agora eu fui lá comprar frutas. Porque acabamos de fazer a compra do mês, né? Não dá pra... Não dá não, né? Não é possível que já tenha coisa faltando. É, mas na nossa compra do mês, a gente não compra mistura, né? Então, no meio da semana a gente sempre sai pra comprar. Ai. O Felipe está lá enrolado nas coisas dele. Inclusive, 5 horas. Que horas são agora? 15 para 5. E eu vou ter que ajudar ele lá também. E é isso aí. Comprei poucas coisas. Ai, meu Deus. Meu pão se enrolou. Olha o que eu comprei. Ui, estragou todo o meu pão. Pão que eu amassei. Ó. E umas frutinhas. Tá vendo? Comprei cenoura, melão, mamão, abóbora. Eu comprei uma carninha. É. Aquilo ali no canto é uma carne. Ai, cansei. Sim, eu vou no mercado de a pé. Porque... Nada melhor do que queimar algumas calorias fazendo uma coisa que você já teria que fazer, né? Então, ao invés de ir de carro, a gente vai andando. E ai, já queima mais um pouquinho. Pois bem. Meu Deus. A mulher que arrumou as minhas compras na sacola geralmente sou eu que arrumo. E eu tô vendo que ela arrumou da pior forma. Porque o meu mamão... Estourou. O meu pão amassou. Enfim. Agora já foi, né? Fazer o quê? Vou limpar essas coisas e vou lá ajudar o Felipe. E se der tempo, vou continuar a minha saga de tirar fotos das decorações. E não é que eu voltei? Pois é. Hoje o dia foi bem longo, bem corrido. Assim que eu cheguei do mercado, limpei aqui minhas frutas rapidinho. Fui lá dar uma ajuda pro Felipe. Já aproveitei e editei o vídeo que vai subir amanhã. E agora são dez pras nove da noite. Já jantei também. Ai, ufa, graças a Deus. Hoje eu não jantei tarde. E decidi que não estou com sono, está tudo ok. Então vou fazer o quê? Sim, vou desmontar aquela decoração que está lá e vou já preparar outra que eu vou fotografar amanhã. Vou tirar essa daqui. Patrulha canina. E vou colocar a decoração do Dino Trucks. Só que aí, como está tarde, eu não vou encher bexigas. Eu já vou tirar toda essa zona daqui, colocar no jeito a do Dino Trucks. E aí amanhã cedo eu já encho as bexigas e praticamente vou finalizar. Porque aí depois da do Dino Trucks só tem a do Davi, que eu quero fotografar também. E aí é descanso, né? Porque eu disse na segunda-feira que quinta e sexta a pessoa ia limpar a casa. Então. Não limpou, né? Não. Não limpou. Então eu vou amanhã terminar essas decorações de Dino Trucks e a do D-Gamer. E aí eu vou começar a limpar essa casa, colocar as coisas em ordem. Porque desde o segundo eu estou falando que vou limpar lá em cima. Até hoje nada. Então eu vou começar amanhã, se Deus quiser. E tentar finalizar sábado. É isso. A gente coloca umas metas na nossa vida que às vezes a gente não consegue cumprir. mas tudo bem. O que não pode é não fazer nunca. Então, ainda estou em tempo. Vou começar aqui a tirar essa bagunça toda daqui e colocar a outra mesa. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto